Pra você que tá ligando a TV agora, seja bem-vindo. O nosso Bom Demais já começou e você pode participar e fazer ele junto comigo pelo nosso Instagram, arroba pgmbomdemais e arroba stefania.fernandes. A gente vai falar de um tema hoje que foi sugestão sua, nosso telespectador. O fígado é o maior órgão interno do corpo humano e desempenha uma série de funções vitais, incluindo a metabolização de nutrientes, a produção de proteínas importantes e a desintoxicação do organismo. Eita, meninas! Quando a fibrose hepática compromete a estrutura do fígado, sua capacidade de executar essas funções essenciais é prejudicada, podendo resultar em complicações bem graves. Pra entender os sinais de alerta, o tratamento, hoje a gente recebe a gastroenterologista e hepatologista Joyce Maranhão, que já está aqui comigo, especialista. Um prazer imenso, doutora. Seja bem-vinda ao nosso programa. Deixa eu logo oferecer a melhor água pra ela aqui. Pra gente conversar sobre esse tema, sugerido por você, nosso telespectador. Aqui no programa a gente sempre traz temas de relevância que possam esclarecer quem nos acompanha. A gente sempre costuma falar que a gente não é uma consulta, é só um esclarecimento pra que você possa procurar o profissional no seu espaço médico. Mas doutora, o que é a fibrose hepática? Pra gente começar. Bom dia e seja bem-vinda. Bom dia, obrigada pelo convite. Então, a fibrose hepática é um acúmulo de cicatrizes no fígado. Então, o fígado vai sofrendo algumas lesões ao longo do tempo, ele não vai conseguir se regenerar totalmente e vai formar cicatrizes, né? Essas cicatrizes, elas podem ser formadas por vários motivos. Então, pode ser por conta de uma hepatite viral, uma hepatite B, uma hepatite C. Pode ser formado também por conta de acúmulos de gordura no fígado. Pode ser formado por acúmulos de algumas substâncias, como excesso de ferro, excesso de cobre, que são algumas doenças metabólicas. Pode ser também doenças autoimunes, que são aquelas doenças em que o próprio organismo fica deteriorando o fígado. O estilo de vida também, né? Aquelas pessoas que consomem alimentos muito industrializados, que não fazem atividade física. Isso faz o acúmulo de gordura e também acaba causando cicatrizes. Cicatrizes, algumas medicações também tóxicas. O excesso de chás também pode ser um agressor para o fígado. Chás, doutora? Chá verde é um dos, né? Que em excesso também pode causar toxicidade e cicatrizes também, como a fibrose, né? Os anabolizantes também são agressores do fígado, né? Então, se a gente não fica de olho, essas fibroses podem, ao longo da vida, progredirem e causarem cirrose. Olha só, gente, é um problema muito sério, né? É sério, até porque a fibrose nos estágios iniciais, elas não vão dar sintomas, né? Então, a pessoa ali vai estar com a fibrose, a fibrose a gente divide em graus, né? Então, o F0, o F1, o F2, o F3 e o F4. Então, nos graus tipo F1, você não vai sentir sintomas e já tem cicatrizes. O F1, o F2, o F3, a gente vai ter sintomas mais leves, uma fadiga, uma indisposição, desconforto ali na região do lado do fígado. Já num grau mais elevado. A pessoa nem liga. Acha que não é uma coisinha mais simples, né? E não vai ter, se você não for ali pra fazer exames específicos, você não vai detectar, né? Já num grau mais grave, você pode ter já um acúmulo de líquidos, né? Um edema de membros inferiores, aí já pode ser um grau mais grave, que é uma fibrose grau 3, que já é mais difícil você conseguir uma reversão, que aí o grau 4 já seria mesmo a cirrose, que aí a gente já não consegue fazer a reversão. Bom, a gente tem até uma foto aí falando sobre os graus, né? E os estágios. Exatamente isso que você falou. Que o F0 ali é quando a gente tem um fígado normal, né? O F1 é um grau leve. O corpo vai mudando, doutor? Vai mudando, porque conforme você vai tendo cicatriz, o fígado vai ficando mais endurecido, ele vai perdendo mais o tecido normal. Então, quando você vai tendo já a cirrose, o fígado fica todo sem, o tecido dele modifica, né? Ele fica mais fibrosado, né? Então, ele vai perdendo a função também. Essa fibrose hepática é a mesma? Aqui foi pergunta de telespectador. Estou só tentando deixar assim mais claro para quem está nos acompanhando. Ela perguntou se é a mesma coisa da gordura no fígado. Não, na verdade... Olha aí, gente, calma. A gordura do fígado é uma das causas de fibrose. Olha só. Então, o excesso de gordura no fígado vai causar a fibrose. Então, é uma das causas. Bom, outra pergunta de telespectador. Qual o exame fazer para saber se tem algum problema no fígado? É, então assim, os problemas no fígado a gente consegue detectar através de exames laboratoriais. A gente vai conseguir ver se tem inflamação no fígado. Mas para a gente saber se tem fibrose, é o ultrassom com elastografia hepática. Então, nesse exame, a gente consegue detectar se tem fibrose e o grau da fibrose. F0, F1, F2, F3, F4. E a gente consegue detectar. Gente, que impressionante. Mais perguntas de telespectador aqui. A gente também ainda tem mais perguntas. Calma, a gente vai tentar responder todas aqui. Está perguntando quais sintomas iniciais, doutora? Então, assim, por exemplo, como eu estava falando, no F0 é o normal. O F1, você pode sentir apenas uma fadiga, a indisposição. O F2 e o F3, aí já pode ter sintomas a mais. Além dessa fadiga, você pode ter já o acúmulo de líquidos no corpo. Aí já no F4, onde você já vai ter a cirrose, os sintomas são mais intensos. Então, se você tiver uma cirrose já descompensada, você já vai ver uma equiterícia, que é o olhinho amarelado. Aí você já pode ter o acúmulo de líquido na barriga, que a gente chama de acite, que é aquela barriga d'água. Aí você já pode ter alterações de coagulação, aí você vai ter hematomas no corpo. Já pode ter varizes no esôfago e pode ter aqueles vômitos com aquelas mesmas varizes de pé, pode formar também no esôfago. E aí, como tem a facilidade, às vezes, de romper, você pode vomitar sangue, né? Então, tem alterações mais graves. Pode comprometer o cérebro, então você pode ter desorientação, que a gente chama de encefalopatia hepática. Então, tem sintomas mais graves. Nossa, doutora, é uma série de coisas. De complicações. Complicações. Compromete todo o organismo. Gente, medo ativado com sucesso, viu? É realmente algo real pra gente. É preciso realmente ter uma avaliação, até porque, assim, hoje em dia, o estilo de vida que vem se adotando, né, assim, a alimentação, a não prática de atividades físicas, vem tendo-se cada vez mais pessoas com esteratose hepática, que é a gordura no fígado. Que é a gordura no fígado. Que é um grande vilão pra fibrose, né? E é o que a maioria das pessoas, a gente recebeu muitas mensagens de telespectadores pedindo pra gente falar sobre a gordura no fígado. Mas eu acho que eles não imaginavam que teria tantas complicações se realmente você tiver esse, essa patologia, né, doutora? A grande preocupação da esteratose hepática é justamente porque ela pode fazer não só inflamação, hepatite, que a hepatite é quando tem, se tem uma inflamação mais grave do fígado, mas também fibrose, a fibrose levar a cirrose e a cirrose aumentar o risco também de câncer de fígado, né? E tem toda essa cadeia. Pois é, já tinha pergunta de todo o espectador, se levaria a um câncer? É, a fibrose no fígado, num grau mais avançado, ela pode aumentar de 1 a 5% o risco de câncer de fígado, dependendo da causa, né? Porque a fibrose tem várias causas, como a gente conversou, né, vírus, então por vírus o risco é maior, por esteratose o risco é menor, mas o risco existe. Medicamentoso, doutora, mas que tipo de medicamento? Então, de medicamentos, os medicamentos que mais causam são os anti-inflamatórios, então, diclofenaco, nimesulida, ibuprofeno, naproxeno, são medicações que se usam com frequência, né, são medicações que causam muito... Mas usos excessivos, né? Excessivo, né, então assim, mas o excessivo, às vezes passar de 5 dias já pode ser um causador, né, e às vezes usar além da dose, né, então tem pessoas que às vezes usam além do que se deve, além do que, ah, se a dose é duas vezes ao dia, tem gente que usa além daquilo, né, também pode ser um causador, né, então os anti-inflamatórios são os maiores vilãs, né, tem outras medicações que são muito individualizadas para cada pessoa, Então, as estatinas, que são medicações utilizadas para o colesterol, também pode ser um causador, mas aí isso já é mais individualizado. Aham, entendi. Nossa, gente, olha só, e algo que a doutora apontou e que todos os profissionais que vêm aqui no nosso café pra gente conversar é sobre o estilo de vida que a gente vai levando e que a gente pode adotar e mudar pra não ter doenças relacionadas a tudo, enfim. A tudo, né. Como isso é importante hoje para o todo, né, não só para o fígado, né, mas para as doenças que a gente chama de metabólicas, né, que é o que leva às doenças como um todo, né, hipertensão, diabetes, obesidade, que vai levar para várias doenças do corpo, né. Não, tô assim, assustada. Mas a gente tem um vídeo aqui para compartilhar, por favor, coloca o vídeo, meninos, para a gente ver aqui, a doutora compartilhar com a gente, e daí a gente vai e traz mais perguntas aí dos nossos telespectadores. Pode soltar. O vídeo não tem áudio? Não sei o que é, né, a doutora também, né. Então não dá para a gente saber o que é, enfim. Então bota pra cá. Não dá para a gente adivinhar, não é? Mas tudo bem, vamos lá para as perguntas que a gente já tem aí para compartilhar com o pessoal de casa. Primeira pergunta, pode colocar, meninas, por favor. Tomar vacinas para hepatite ajuda a proteger o fígado, doutora? Boa pergunta. É muito importante, né, lembrar que o quê? As principais causas de cirrose são as hepatites virais, né, principalmente a hepatite B e C. Infelizmente não temos vacinas para hepatite B e C, né, mas temos a vacina para hepatite B. Então é importante vacinar para hepatite B, né, e saber também se já está imunizado para hepatite A. Muitos já pegaram a hepatite A na infância, né, então é importante fazer o exame para saber se está imunizado ou não. E caso não esteja imunizado, fazer a vacina da hepatite A e B. Então você vai evitar que se tenha uma fibrose, uma cirrose por esse vírus e evitar também o câncer de fígado por esse motivo. Olha só, a Verônica está dizendo, Stefania, estou com gordura no fígado, o que devo fazer? Sim, acho que você já foi no médico, ela já lhe deu um puxãozinho de orelha, mas vamos responder para todo mundo. Então, o principal é a mudança do estilo de vida. Então, assim, a gordura no fígado, uma das principais causas são o quê? É a alimentação, né, então o excesso de carboidratos é uma das principais causas, né, então as massas, arroz, pão, macarrão, bolos, açúcares principalmente, né, Então, assim, frutose, então há muito, a gente se fala da frutose, a frutose também é muito vilão com relação à esteatose hepática, então a gente não fala da fruta em si, né, mas do açúcar, né, então assim, são dos adoçantes utilizados com frutose, que aí está lá no refrigerante, né, está aí alguns industrializados, então a fruta não é o vilão, mas o suco em excesso sim. Então, quando você liquidifica, você aumenta o terror de frutose, isso é ruim para o fígado, né, então o excesso disso na alimentação é ruim, e adotar a atividade física, então quando você alia uma atividade física, que é uma atividade aeróbica, junto com uma atividade de resistência, né, isso você fazendo duas a três vezes por semana, dificilmente você não vai melhorar uma esteatose do fígado. Tá vendo, e já era outra pergunta, acredito que já vai ter também aí, aí você tem cura, doutora, você tem cura e como seria o tratamento? É, a fibrose hepática, ela pode ter cura, né, então se, dependendo do grau, então por exemplo, se você tem um grau F1, você consegue ir para um grau F0, que é o normal, um F2 para um F1, um F3 para um F2, é mais difícil você estar num F3, você conseguir ir para o F0, que é o normal, porque já tem muita deterioração no fígado, né, já está bem doentinho, né, o fígado. Isso, mas você consegue melhorar, né, você tratando o estilo de vida e a causa também, né, então você consegue melhorar e não progredir para que chegue na cirrose, que é o F4, que é quando você já não consegue mais reverter, que aí você só vai tratar as complicações da cirrose e não mais conseguir voltar para um fígado normal, né. Aí o tratamento, o tratamento vai depender da causa, então como a gente conversou, existem várias causas para a fibrose, então você vai ter que tratar não só o estilo de vida, como a gente estava conversando, que é a base para tudo, mas a causa da fibrose. Então se a causa é uma hepatite, você vai ter que tratar a hepatite. Se a causa é autoimune, vai ter que tratar a doença autoimune, né, se é um excesso de ferro, se é um excesso de cobre, então dependendo da causa, você vai ter que investigar a causa da fibrose, vai ter que tratar a causa de base, mais a mudança de estilo de vida e lembrar que o álcool, independente de qualquer que seja a causa, o álcool é um agressor. Então mesmo que seja pouco a ingestão do álcool, ele vai dificultar a melhora da regeneração do fígado e ele vai piorar a progressão do grau de fibrose. Então o álcool, para quem tem fibrose, sempre vai ser um agressor. Tá vendo aí, né, gente? Nossa, que maravilha você aqui hoje com a gente, viu, doutora? Antes da gente finalizar, vamos para mais uma pergunta, já já a gente finaliza. Remédios naturais e chás são suficientes para tratar a fibrose hepática? Olha aí, é mito ou verdade, gente? É mito. É mito, né, gente? Ai, eu pensei que um chazinho, não vou mentir, eu só adoro um chá, doutora. Não é todo chá, né, gente? Tem alguns chás que são os mais vilãs, né, como a gente estava conversando. O chá verde, né, é um dos que mais causam, né, aqueles chás detox, que são as misturas de ervas, também são campeões em causar fibrose hepática, então esses realmente não, né, e o excesso, né, então é mais a questão do excesso, né, então se você não se excede, não vai ser tanto problema, né, mas chá demais para fígado não é bom. Problemas são os excessos, né, doutora, os excessos que a gente vem cometendo na nossa vida e no nosso dia a dia. Esse é que é o problema e às vezes a gente não consegue enxergar, na verdade não consegue parar. Adoro um docinho, adoro o final de semana, esse ECD com as animações e nas bebidas, e aí vai passando, vai passando, quando percebe, já está com um problema, assim, até irreversível. Exatamente. Então, vamos melhorar a qualidade de vida, né? É, isso é importante, né, é a base para tudo. De quanto, quanto tempo, antes da gente finalizar aqui, a gente precisa procurar um especialista, um gastroenterologista, para fazer esse check-up, esse acompanhamento, doutora, e também tem idade certa para isso? É, na verdade sim, não tem idade. Tem pacientes, por exemplo, que vai ter uma doença autoimune do fígado, é criança. Então, hepatite autoimune pode apresentar em bebê, em criancinha. Então, dependendo da causa, independente da idade, isso pode acontecer. Por isso que às vezes tem cirrose em criança, né? Então, depende... Genético? Genético. Tem doenças genéticas hereditárias, que é a hemocromatose, que seria esse excesso de ferro. Então, não tem idade para você cuidar do fígado, né? Então, é importante você estar fazendo exames semestrais, para você estar de olho. Se tiver alguma alteração inicial, você conseguir reverter, para você não chegar numa fase em que você não consegue mais ter uma reversão. Mas a pessoa, já criancinha, descobrindo algum problema, pode ter uma longevidade, doutora? Tem, tem sim, porque você trata os fatores de piora, né? Então, você consegue controlar para que a doença fique estável. Aí. Gente, muito obrigada, doutora, por estar aqui hoje junto comigo, trazendo esse tema que você aí de casa nos sugeriu. Quer conhecer, quer conversar mais. Aqui não é uma consulta, é uma conversa. Mas se você quer se consultar, conhecer mais com a doutora Joyce Maranhão, gastroenterologista. Tá bom, tá passando por algum probleminha que você queira se aprofundar mais, sua rede social, doutora. Por favor, vamos compartilhar, gente? É arroba doutora Joyce Maranhão. Arroba doutora Joyce Maranhão. A gente demorou, viu, gente? Joyce comi. Para a gente conseguir trazer a doutora Joyce aqui, mas a gente está muito feliz em recebê-la. Por favor, volta mais. Ainda tem um montão de perguntas aqui para a gente compartilhar, mas não vai dar tempo. Vou mandar algumas para a doutora, para ver se ela consegue responder lá no Instagram. Pode mandar no meu Instagram. E isso lá no Instagram da doutora Joyce, mas o melhor de tudo, marca uma consulta, vai lá ter o seu momento, sua conversa e melhora o seu estilo de vida. Exatamente.